Olá, como vai? No vídeo anterior aqui no canal DNAdan, olha o link para ele aqui em cima, eu te ensinei a usar o programa DNACAD Studio para converter seus arquivos de dados brutos de DNA para formatos aceitos por outras plataformas. Muita gente já conseguiu fazer a conversão e colocar o arquivo na plataforma escolhida, mas algumas pessoas me disseram que o arquivo foi recusado, por exemplo, pela FTDNA. Será que elas fizeram alguma coisa errada na conversão? Não, se elas seguiram direitinho as instruções do vídeo, elas fizeram tudo certo. Mas se tudo foi feito corretamente, então por que só algumas pessoas tiveram esse problema? Neste vídeo eu vou te responder a essa pergunta e te ensinar a resolver esse problema facilmente e rapidamente. Sigam meus bons. Ah, e quem ficar até o fim do vídeo vai ganhar uma surpresa bacana, hein? Vamos lá, as pessoas que assistiram a este outro vídeo aqui, demonstrando como são e como interpretar os arquivos de DNA de cada empresa, já souberam resolver o problema, porque assim que abriram o arquivo convertido, já perceberam o que tinha de errado ali. Esse vídeo sobre os arquivos ficou bem legal, modéstia à parte, e pode te salvar em inúmeras situações. Então, recomendo que você assista antes ou depois desse aqui. Mas vamos seguir, pois eu vou te mostrar como ajustar o seu arquivo convertido para que seja aceito pelas plataformas. O problema é que o programa DNA Kid Studio tem duas versões denominadas 2.9. Pois é, esse tipo de coisa não costuma acontecer e nem deveria mesmo, porque acaba confundindo as pessoas. Imagina, qual versão do DNA Kid Studio você usa? Eu uso a 2.9. E você? Eu uso a 2.9 de 23 de dezembro de 2022. É esquisito você ter que especificar qual das versões 2.9 você usa, né? Talvez a mais nova dessas duas devesse se chamar 2.9.1, sei lá, algo assim. Normalmente é assim que acontece quando um programa é modificado, mas não foi o caso do DNA Kid Studio 2.9. Então, é o que tem para hoje. E essa versão 2.9 mais atual, de 23 de dezembro de 2022, que está disponível lá no site, na data em que eu gravo esse vídeo, tem algumas diferenças em relação a 2.9 anterior. A atual não traz a aba de ferramentas para arquivos VCF, por exemplo. Outra diferença é que ela tem duas opções a mais na ferramenta de conversão de arquivos. Uma para simplificar o nome automático do arquivo convertido e outra para sobrescrever o arquivo original. Quanto ao nome, tanto faz qual opção você vai escolher, porque isso não vai fazer diferença nenhuma na conversão, especialmente se você for renomear o arquivo depois. Mas quanto à opção de sobrescrever o arquivo original, eu recomendo que você não use. É sempre bom você ter o arquivo original, até porque se a conversão falhar e não for uma falha facilmente solucionável, como a que vamos ver aqui, você vai precisar do seu arquivo original para refazer a conversão. Então, se ele tiver sido sobrescrito, você vai ter que baixar novamente. Mas este vídeo aqui não é sobre essas diferenças que eu comentei, mas sim sobre a principal diferença entre as duas versões 2.9, que é o que causa o problema que algumas pessoas experimentaram. Que diferença é essa? É que os templates da versão 2.9 atual vêm sem os cabeçalhos. Se você tentasse converter para o formato FTDNA, por exemplo, não haveria diferença, já que arquivos da FTDNA não tem cabeçalho para além da legenda, assim como são os arquivos da MeuDNA e da Genera, como a gente viu no vídeo sobre os arquivos de dados brutos. Mas quem quer converter para o formato 23.me, que é o mais usado, ou mesmo para o formato Ancestry, o resultado vai ser um arquivo com formatação e coleção de SNPs corretas, mas sem o cabeçalho. Algumas plataformas vão aceitar esse arquivo assim mesmo, mas outras, como a FTDNA, vão recusar. E aí que está então o problema. Qual é então a solução? Exatamente, acrescentar o cabeçalho. Mas precisa ser o cabeçalho correto, apropriado para o template utilizado. Não vale usar um cabeçalho 23.mv3 para um arquivo 23.mv5, por exemplo. Se você tem o cabeçalho apropriado, você pode simplesmente copiar direitinho e colar no espaço correto do seu arquivo de DNA. Mas tem que ser o arquivo já convertido, claro. Não adianta colar um cabeçalho de 23.mv num arquivo original da Genera, e isso não vai funcionar de jeito nenhum. Mas para os arquivos convertidos no DNA Kit Studio atual sem cabeçalho, colar o cabeçalho é uma solução bastante adequada. Se você for fazer isso, confira se o cabeçalho ficou no topo do documento e se a linha final dele, que é a legenda, não está truncada ou duplicada. Se tudo estiver certinho, basta salvar o seu arquivo e pronto, ele vai ser um arquivo corretamente convertido ao formato escolhido e, portanto, vai ser aceito pelas plataformas. Mas, para quem tiver dificuldade em colar o cabeçalho, ou para quem não quiser arriscar, ou para quem vai fazer mais de uma conversão, ou para quem não quer ter que se preocupar em lembrar de colar cabeçalho nas conversões futuras, eu tenho a solução também. E é uma solução melhor do que apenas colar o cabeçalho, porque ela não só resolve o problema, mas evita que ele ocorra desde o início. Na descrição desse vídeo, você encontra um link de uma pasta do Google Drive com arquivos de templates da 23M v5 e também da Ancestry v2. Clicando nesse link, você pode baixar os templates para o seu computador e copiar para dentro da pasta Raw Templates, que é uma das subpastas que ficam na pasta de instalação do seu DNA Kit Studio. Se você não se lembra onde instalou o programa, basta instalar de novo, porque você escolhe essa pasta durante a instalação. Depois que o programa já estiver instalado, aí sim, você vai lá na pasta Raw Templates e cola ali dentro os arquivos que eu estou te oferecendo aqui. Você pode escolher se substitui os templates originais do programa, para não se confundir depois, ou se salva com outro nome, caso queira ter os dois tipos de templates, com e sem cabeçalho. Esses templates que eu estou te fornecendo já contém os cabeçalhos, ok? Depois que você colocar esses templates na pasta correta, basta reiniciar o programa DNA Kit Studio e você já vai ver os templates novos na lista e poder selecionar e fazer suas conversões normalmente. Assim, cada arquivo convertido já vai sair do forno com o cabeçalho certinho, como deveria ser. Bacana ou quer mais? Quer mais? Então, tem mais! Ah, não falei que ia ter uma surpresa? Pois aqui vai! Se você já tiver feito a sua inscrição gratuita aqui no canal, basta curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos e você vai receber não um, não dois, mas quatro templates inteiramente grátis, sendo dois deles construídos especialmente para o canal DNA Dan. Eu disse dois templates supimpa construídos especialmente para você que segue o canal DNA Dan. Demais, né? Pois é, na verdade, quem ainda não tiver feito a inscrição no canal, não curtir o vídeo e nem compartilhar, também vai ter direito a baixar os templates da DNA Dan, tá? Ou seja, essa surpresa não é exclusiva, ela é inclusiva. Mas eu quis criar um clima bacana para ver se eu incentivo mais gente a apoiar o canal, sabe? Então, aproveite e me ajude com isso. Incentive seus amigos que se interessam por genética para genealogia ou saúde a se inscreverem aqui no canal, curtirem os vídeos e compartilharem com mais gente. O canal precisa crescer para continuar existindo e eu conto com você para isso. Na pasta que está aqui no link da descrição do vídeo, você vai ver quatro arquivos de template. Dois deles são templates originais do DNA Kid Studio, mas da versão que tem os cabeçalhos, claro. Um da 23M v5 e outro da Ancestry v2. E os outros dois arquivos são os templates DNA Dan. E olha, esses templates DNA Dan são bacanas porque foram construídos por mim, com muito cuidado e carinho, com base nas versões mais atuais da 23M e da Ancestry até o momento da gravação desse vídeo. Então, embora correspondam a v5 da 23M e a v2 da Ancestry, eles são templates diferentes dos originais do DNA Kid Studio. São mais atuais. Além disso, os cabeçalhos desses arquivos não têm palavras ou letras faltando, como alguns outros que se vê por aí e eles já foram checados, testados e aprovados para várias plataformas. Com esses templates e com o conhecimento sobre os arquivos de DNA, é claro, suas conversões vão ficar top. Você vai identificar os templates pelo nome. Os especiais têm DNA Dan no nome, tá? E por hoje é só, pessoal. Se você curtiu esse vídeo e conseguiu fazer direitinho sua conversão, deixe aqui o seu comentário. Se você ainda não conseguiu, comenta aqui também que eu respondo. E se você gostou dos templates especiais DNA Dan, fala alguma coisa aqui também que eu vou adorar saber. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço.